Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer um bentosinho, uma coisa que vocês estão pedindo bastante, então estou aqui atendendo o pedido de todos vocês. Hoje eu assim, na real mesmo, eu não sei mais ou menos o que eu vou montar, mas eu tirei uma base assim que eu queria fazer um bolinho de beterraba, tenho salmão em casa, então eu peguei tudo que eu tenho em casa para não sair para comprar. Tenho ovos cozidos também, então eu vou fazer uma coisa bem simples no nosso dia a aqui. Vou mostrar para vocês como é que eu monto um bentosinho também. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar esse salmão para assar, aqui no meu forninho mesmo, é uma coisa bem simples, eu só coloco aqui aço e deixo mais ou menos uns 13 minutos, ele vai grelhar. Prontinho, agora é só grelhar. Não, ele vai ficar 19 minutos aqui, tá? Ele vai grelhar. Vou colocar aqui três ovos. Eu tenho aqui beterraba já em pacotinho, sabe? Eu compro aquele mercado americano, então ele vem dessa forma, então eu vou colocar um pacotinho inteiro, mas você pode usar beterraba normal, natural, tá? É que eu tenho esse daqui disponível em casa. Aqui eu tenho 75 ml de limão e aqui eu tenho um quarto de óleo vegetal, tá? No caso aqui eu estou usando óleo de coco. Agora você põe para bater. Prontinho, coloquei para bater aqui. E agora é só juntar. Essa farinha que eu estou usando aqui, ela é farinha de amêndoa. Aí você põe uma xícara e meia de farinha de amêndoa e uma xícara e meia de açúcar mascavo, tá? E volte a bater tudo de novo. E por último eu coloco o fermento. Eu gosto de usar esse daqui que ele não tem alumínio. Já falei bastante desse fermento. Eu coloco uma colherzinha de fermento. E bato assim bem rapidinho. Não precisa bater muito. Agora eu coloquei aqui algumas forminhas. Eu coloquei essa daqui de silicone. Eu tinha umas de papel aqui também. Só para espalhar. Mas se você quiser fazer num bowl, qualquer, também pode fazer. É que eu vou colocar dentro do bentô. Então, eu preferi fazer assim. Aí eu vou colocando nas forminhas. Coloquei nessas forminhas um pouquinho maiorzinhas aqui assim. Tem bastante pequenininha. E aí eu vou acrescentar nessas daqui assim, umas raspinhas de amêndoa. Se você quiser pôr, tá? Não é... É que eu posto. O meu forno desligou agora. É isso. Agora eu vou pôr pra assar. Olha, ele fica bem assadinho. Fica bem tostadinho. Fica bem gostoso. Esse bolinho aqui, ele é de chá. O Jun tava comendo de manhã e sobrou esses dois pedacinhos. Eu também vou colocar na lancheirinha. Se vocês quiserem a receita, gente, é a mesma coisa. Só que aí vocês acrescentem o chá no caso, tá? Uma das coisas assim, bem curiosas que eu tenho no meu canal, as crianças sempre gostam de salada de pepino. E vocês sempre perguntam como que eu faço, como que eu tempero. Eu vou mostrar aqui passo a passo como que eu faço, tá? Coloco o shoyu. Vou colocar óleo de gergelim. Pode colocar azeite, azeite de alho. Como sobrou limão do bolo, eu vou colocar limão dessa vez. Mas geralmente eu coloco vinagre de maçã. Precente um pouquinho mais de sal, só. Lembrando que é bem pouquinho o sal que eu coloco aqui, porque o shoyu ele já tem bastante sal, né? Só mexe. E tá prontinha a nossa salada. Oi, pessoal. Oi, pessoal. A Vivi tá admirada aqui com o bolo, né, Vi? Olha, ele está crescendo. Mamãe, aquele do coração. O que é, querido? Você quer? Ele é vermelho, de coração. Ele é o quê? É um bolinho bem gostoso. Pronto, agora vamos deixar a nossa imaginação deslevar, senão não acontece nada aqui. Eu vou usar esse... Tipo um furikake, assim, sabe? Ele é de misturar próprio pro arroz japonês mesmo. Eles são algas. Ele é temperadinho, bem gostoso. Um me, né? Com algas, com folhagens. Aí, ele vai ficar assim. Espera dar uma hidratadinha. Daqui a pouco ele vai inchar. Dá uma inchadinha, assim. E vai ficar dessa forma que tá mostrando aqui. Aí, gente, o que eu pensei? Eu pensei em fazer bolinhas. Vamos fazer umas bolinhas. Em vez de fazer... Pode fazer onigiri também, né? Triangulinho tradicional. Mas, eu vou fazer bolinhas. Aqui, assim. Linda. E aí, eu vou colocar aqui. Dá pra fazer na mão, mas não se esquece que você tem que molhar a mão pra poder fazer. Pode deixar ele com plástico, já, desse jeitinho mesmo. Mas, eu vou deixar ele abertinho aqui pra vocês verem. Esse daqui que ele é próprio pra colocar peixe, sabe? Peixe, coisinhas engorduradas, assim. Eu vou colocar o salmão. Nossa, se vocês soubessem o cheirinho que tá aqui de bolinho. As crianças, elas comem também a casquinha. E o salmão, ele quase não tem espinho, né? Então, não tem problema, tá? Aqui no Japão, é muito comum a gente usar esses matinhos aqui pra poder enfeitar. Sabe, o bentô, separar os alimentos um do outro. Então, vamos colocar aqui pra dar uma enfeitadinha. Só pra dar uma alegria aqui. Igual eu falei pra vocês, tá? É só pra enfeitar mesmo. Não pode comer, hein? Pelo amor de Deus. Aqui já teve de gente que comeu isso daqui pensando que era algas. E aqui no cantinho eu vou colocar a salada. Vou usar essa forminha de silicone mesmo que eu tenho em casa. Gente, é a coisa mais simples do mundo. Acho que eu coloquei muito arroz aqui. Mas, não tem problema. A marmitinha também é grande. Aqui no cantinho eu vou colocar um ovo, que eu tenho um ovo cozido. São coisas assim que eu tenho em casa, que são práticas, sabe? Pra poder montar um bentô. Então, eu acho que tá ótimo. Eu acho que tá até bom demais. Vou acrescentar só um pouquinho de gomar, que esse daqui é o preto, na saladinha. Eles têm variedades de vitamina, proteínas. O gergelim é muito bom também pra saúde, né? Então, pra eles não criarem aquela consciência de que é preto, deve ser ruim. Entendeu? Só porque o gergelim é preto. E também tem o gergelim na cor original dele, né? Que é o marronzinho. Então, eu gosto bastante de colocar assim, pra eles. E aqui ficou o bentôzinho. Ficou bem simples. Vamos pro próximo passo. Vou montar agora a parte da sobremesa, das frutinhas. Eu tenho essa caixa. Eu já fiz um vídeo de bentô de piquenique aqui, mostrando pra vocês. E esse daqui, ele é próprio pra fazer bentôzinho também. E ele é bem bonitinho. E aí, eu montei a caixa. Só que eu coloquei um durex aqui do lado. Pra ficar mais fácil, mais prático na hora de montar. A Vitória, quando ela viu, ela falou que ela queria colocar. Eu falei, então tá. Eu vou colocar as frutinhas aqui dentro. Então, forrei com um alumínio especial, próprio pra comida mesmo. Então, eu vou colocar aqui metade. Vou fazer uma divisória, na verdade, na verdade. Vou colocar as amoras. As uvinhas. Vai ser uma caixa de sobremesa. E o nosso bolinho ficou pronto, gente. Estou aqui. Eu vou deixar esfriar, né? Pra depois colocar aqui na caixinha. Olha, eu vou pegar um aqui. Olha só como que ele sai facinho. Quando eu coloco nessas forminhas. Ele tá bem fofinho. Molhadinho. Gente, testa essa receita. Ela é muito gostosa. É um dos meus bolos preferidos. E ele vai farinha de amêndoas, né? Não tem nada agressivo, assim. E é muito, muito gostoso. Pra quem está aí querendo, né? Entrar na dieta também. É uma alimentação saudável. Esse bolinho aqui. Esse muffin de beterraba. É um dos meus preferidos. Não só pra quem tá dieta também, né? Eu acho que pra você saborear uma coisa diferente. E vai ser bem legal. E bem gostoso. Vou deixar assim na forminha. Você pode tirar. Mas, ó. Esse daqui também de silicone. Ele sai bem facinho. É claro, né? Você pode pôr a forminha. E pronto. Aqui está. A Vitória, ela quer um decoração. Então, eu vou pôr uma decoração pra ela. Vamos espetar aqui. Pra ela poder pegar direitinho. E esse daqui ficou um bentosinho, assim. Como a caixa, ela é grande, né? Coloquei bastante frutinha. Eu acho que ela não vai conseguir comer tudo. Mas é só pra dar uma ideia pra vocês, tá bom? Prontinho, gente. Olha só como que ficou bonitinho. Eu acho que tem bastante variedade. Tá bem gostoso. Tá bem colorido, né? Igual eu falei pra vocês. Eu gosto de deixar bem coloridinho também. E aí, é só fechar aqui, normal. Ele tem um fechinho aqui do lado. Ok. Pronto. E esse daqui foi o bentô que montamos hoje. E aí, é só fechar aqui. Ok, mais um aqui. A Vitória falou que queria dois. Mamãe, eu quero dois bolinhos. Vamos ver se ela vai aguentar comer. Vai aguentar comer? Uhum. Uhum. Mas deixa eu comer esse. Espera só um pouquinho, tá bom? E esse daqui foi o bentosinho. Vitória quer dois bolinhos. Olha aqui. O que eu coloquei é amêndoas. As raspinhas também estão aqui. É muito bom. Bom mesmo. Vamos comer? Bora comer? Gente, vamos aproveitar que tá quentinho hoje. Tá calor. Eu vou levar a Vivi no parque. Pra ela poder brincar. E ela come, né? E a gente faz um piquenique. Então, eu vou levar uma toalhinha. Pra poder estender na mesinha. Um pra ela limpar a boquinha. Os talheres, né? Vou pôr nessa bolsinha. Tixo? Você pegou tixo? Obrigada. Mas só tem um pouco aí. É? Então, eu vou colocar aqui embaixo o bentosinho. As frutinhas. Aqui. E o tixo que a Vitória pegou. Que é... Que são... Lenço. Lenço de boca. De papel. Penipunizinha. Hã? É de penipunizinha. É. E aqui está. Vamos lá. Chegamos aqui no parquinho. Tá tão gostoso, gente. Tá tão quentinho. Só que esse parque aqui não tem mesinha. Então, vamos colocar. Por isso que eu trouxe esse negocinho aqui, ó. Pra pôr no chão e a gente comer. Né, Vi? Vamos comer? Dê tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Vamos ficando por aqui, gente. A Vitória agora, ela vai comer. Né, Vi? Eu vou trabalhar. Trouxe livro enquanto vai baixando os vídeos aqui. Eu trouxe uma... E eu trouxe uma maçã pra mim comer também. Tô meio assim fome. E é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem assistido. E olha só com o que a Vitória começa a comer. O bolinho. Tá gostoso o bolinho? Tá? É. Nada esperto essa garota, não é mesmo? Gente, faça esse bolinho. Ele é muito nutritivo e muito gostoso. É isso. Dá um beijo, pessoal. Fala tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Se inscreve no canal pra ficar legal. Beijo. Beijo, gente. Não se esquece de compartilhar, de comentar aqui embaixo o que você achou desse bentosinho, tá bom? E coloque aqui o que vocês querem que eu coloque mais aqui de misturinhas, variedades, com qual ingrediente, qual verdura, qual legume, enfim, tá? Usem a imaginação, coloquem aqui, que aí eu vou tentar fazer uma marmitinha pra vocês. Oi. Daí, de roupa, a gente pega o ticho, tá? Beijo, gente. Tchau. Tchau. E esse daqui foi o final dela. Ela falou que mais tarde ela vem comer. Ela tá empolgada ali, ó, pra brincar. E é isso. Tchau, gente. E esse daqui foi o final dela. Tchau.